Você sente que a história dos seus desenhos não estão sendo contadas como você gostaria? Ou que seus desenhos não transmitem toda a emoção que você imaginou? Mesmo com toda a técnica, as suas obras parecem sem vida? Eu entendo você, e foi por isso que pensamos em mudar esse cenário. Aqui, a nossa missão sempre foi ajudar artistas a encontrarem a verdadeira voz criativa. Nós sabemos que muitos já dominam a técnica, mas sentem falta daquela conexão mais profunda, da emoção que transforma as obras em algo realmente impactante. E foi pensando nisso que nós criamos este curso, com acompanhamento próximo e prático, para que você percorra esse caminho com mais clareza e rapidez. Quantas vezes você já passou horas em um projeto, mas no final ele não transmitiu o impacto que você esperava? Ou talvez você ficou encarando uma tela em branco sem saber por onde começar? A técnica pode até estar presente, mas falta aquela história, aquela emoção que faz tudo se conectar. E é exatamente por isso que nós criamos o novo curso de Pintura Digital e Storytelling, ao vivo. Um curso pensado para te levar do ponto A até o ponto B, da forma mais rápida e eficiente, utilizando a nossa experiência para encurtar o seu caminho. Estamos animados para te apresentar o curso de Pintura Digital e Storytelling. Ele foi criado para te ajudar a evoluir como artista, criar um lugar seguro para você aprender e se expressar junto a pessoas que compartilham dos mesmos desafios. Aqui, você vai aprender a contar histórias com suas imagens, trabalhar luz, sombra, cores e composição. Tudo isso em um formato ao vivo, com feedbacks contínuos e muita troca de conhecimento. Dividimos o curso em quatro grandes módulos. Desenho e lente de observação, arte do claro e escuro, cores que contam histórias e ilustrando histórias encantadoras. Neste último módulo, nós vamos te acompanhar de perto na criação da sua peça final. É um projeto completo que você desenvolverá do zero e poderá usar como peça de portfólio. As nossas aulas serão ao vivo, proporcionando uma conexão direta e essencial para o seu desenvolvimento. Você poderá tirar suas dúvidas em tempo real com as nossas professoras Ellen Alves e Alice Hall, além de contar com uma comunidade exclusiva no Discord para interagir, trocar experiências e fazer networking com outros alunos. Este curso é ideal para ilustradores que buscam autenticidade e querem descobrir o seu estilo pessoal, além de aprimorar técnicas como composição, luz, sombra e cores. No final do curso, você terá desenvolvido habilidades como narrativa visual avançada, domínio de luz e sombra, uso avançado de cores, composição, criação de personagens e projetos imersivos. Mas lembre-se, as vagas são limitadas. E para garantir a qualidade do acompanhamento e das aulas ao vivo, essa oportunidade única não se repetirá. As aulas começam no dia 21 de outubro. Tudo foi pensado com muito carinho para que você atinja os seus objetivos artísticos. Nós acreditamos profundamente que esse curso transformará a sua forma de criar e te ajudará a economizar um tempo valioso na sua jornada como artista. Estamos esperando por você dentro do curso. Estivemos lá!